Mas Deus te quer sorrindo Vamos juntos assim, ó E ainda se vier Só vocês Dois minais surrenas Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Deus está aqui neste momento Sua presença real Sabe o que eu quis por essa música? Foi a minha primeira música no CD Cujo nome Deus é presença real É verdade que depois essa música foi regravada E cada vez gravaram Numa versão diferente Até quiser ajeitar Eu respeito Mas a música original Eu gravei não sei o que ama Mas foi o primeiro CD meu Cantando essa música que se tornou um hino Portanto Ela faz parte da minha história Eu só não a canto porque agora O pessoal canta muito diferente Estragaram a originalidade da música Mas ela é forte De todo esse momento E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo É lindo Um dia eu faço as fases com essa música de novo E aí, Fernanda? Padre, o Brasil todo está te desejando aqui Feliz aniversário Parabéns pelos 25 anos Santa Catarina, só para registrar alguns Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte O Brasil todo, Padre Oli Muito obrigado Não por nada Mas o Senhor também é bastante importante na fé do Brasil, Padre Olha aqui, várias pessoas Padre, o Senhor tem sido a fonte da minha fé Através da sua evangelização Quem disso é a Daniela Botassini E agradece, desejei e reza também Isso, principalmente rezem por mim Principalmente E eu vou aproveitar, já que o Brasil todo está deixando feliz aniversário A convidar o Brasil todo para o oitavo retiro nacional evangelizar é preciso É verdade Vai acontecer dia 7 e 8 de março Aqui em Curitiba E as inscrições já estão abertas Olha, então corre lá PadreRegional do Mozote.org.br E o tema será Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Que dias? 7 e 8 de março Aproveitando que você mexeu na agenda Isso Domingo Eu gostaria de convidar as pessoas A pastoral da criança E os 10 anos da doutora Zilda Arnes Eu estarei celebrando em frente ao cemitério da Água Verde Presidência de Dom Peruso E estarei animando Portanto, que todos rezemos por essa maravilhosa pastoral da criança Que está no Brasil E no sábado já, às 5 horas da tarde Aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe A missa em ação de graças pelo jubileu sacerdotal do Padre Reginaldo Obrigado Foco, força e fé Essa frase é impressionante como ela ganhou uma proporção Às vezes é usada sem sentido Mas eu queria que de alguma forma nós refletíssemos sobre isso Mais do que ver nas camisetas Nós tomássemos como algo a ser buscado Roda o VT Olá, seguimores da minha vida Ou melhor, olá queridos filhos e filhas E hoje eu estou aqui porque Para garantirmos a virtude da fortaleza O que nós precisamos? Força, foco e fé Isso mesmo Foco Todos nós devemos ter um ideal em nossa vida Se queremos ser fortes E nada melhor do que o próprio Jesus Cristo Fé São Paulo nos ensina Basta-te a minha graça Porque é na sua fraqueza Que eu revelo a minha força Então, confie totalmente em Deus Essa é a sua força E por fim A força Todo bom hábito leva a uma virtude Então exercite sempre a fortaleza A força Dizendo não Quando devemos fugir do pecado Ou seja, na nossa vontade Quando devemos fazer o que precisamos E não somente aquilo que desejamos Agora você já sabe Essas palavrinhas Força, foco e fé Que você vê em tantos lugares No WhatsApp No YouTube No Facebook Você já sabe de onde vem Da virtude da fortaleza E eu aproveito para indicar para você O canal do YouTube Do Padre Regional do Manzotti Sempre um excelente material Para você crescer pessoal e espiritualmente Fica bem Mas eu indico Gente, esse começo de ano Onde que vocês foram? Onde vocês foram? Meu Deus do céu Bom É Foco Que catenheira é esse? É Cuidado aí diretor Daqui uns dias Eu experiência de Deus Está ela lá de manhã Com o Fernando Andrade Não, gente Mas é para mostrar realmente A amplitude do seu trabalho Eu também vi muita camiseta Foco, força e fé Vi muitas postagens E isso tem a ver com a fortaleza Você acha importante o dom da fortaleza? Com certeza Enquanto você falava ali A gente precisa exercitar profundamente Esse dom maravilhoso Porque Diante dos ventos contrários Que vão aparecendo na vida da gente Se a gente não tiver essa fortaleza Muitas das vezes a gente fica ali Naquilo que aconteceu Naquilo que não deu certo Igual quando você falou O ano mudou, né? Mudamos de 2019 a 2020 Mas se não houver uma mudança em nós Vai só mudar o ano, né? Então esse exercício Para esse ano Eu acho que É um exercício que a gente tem que colocar Como meta mesmo Não só perder quilos Muita gente colocou Muita gente colocou aí Como meta Perder alguns quilos Ficar mais fitness Enfim Mas também colocar como propósito Ter uma fé Uma esperança Todas essas virtudes fortalecidas Mais robustas, né? Como é que a gente fica musculoso Quando a gente exercita várias vezes O mesmo músculo Então fazer isso como exercício Essa canção que eu acabei de cantar Para vocês Ela fala justamente disso, né? Da coragem que a gente precisa ter Diante dos ventos contrários Quando eu cantava Eu me lembrava Eu perdi dois bebês Né? Na gestação Mas eu tinha duas opções Ou eu colocava em prática Quando em Hebreus diz Que a fé é a esperança Daquilo que não se vê E seguir adiante Mesmo com toda a dor Com todo o luto Mas seguindo adiante Ou se Ou eu ficaria ali Naquela dor Naquele luto E deixaria de viver Tudo aquilo que eu Tinha para viver Então eu acho que assim A gente fortalecer A gente usar A gente exercitar Essa fortaleza Que vem de Deus Vão haver Ventos contrários Vão ter provações Mas a gente vai continuar Com foco E com fé Amém E já que você falou Desses dois bebês Também Nesses 25 anos Não tem como não lembrar De quem eu quero Que esteja no céu Que é meu pai Minha mãe Antônio Manzotti Minha mãe Persília Maria Isversucci Manzotti No céu Essa música que você canta Você sabe né Você cantava aqui na igreja Quando você vinha Ou aqui embaixo Corria lágrimas Do meu pai Portanto Lembrando As duas crianças Os bebês Que estão no céu Meus pais Porque se eu estou Hoje aqui Graças ao meu pai Minha mãe Lindo céu Para nós Vamos lá E a gente segue aqui Com essa fortaleza Com essa fé Com esse foco Buscando a cada dia Aquilo que Deus sonhou para nós Que é a eternidade Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as nuvens Existe um trono Cujo rei Está assentado À direita de Deus Canta você, vai Céu Céu Lindo céu É o lugar Onde eu quero viver Pra sempre Céu Lindo céu É o lugar É o lugar Que meu Deus preparou Pra mim Céu Lindo céu Onde com os anjos Eu cantarei Adorando Adorando ao Senhor Vamos lembrar daqueles Que já estão lá Os nossos queridos E vamos pedir a Deus Essa graça Que Ele nos dê Essa coragem Essa fortaleza Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as nuvens Existe um trono Cujo rei Está assentado À direita de Deus Canta, vai Céu Lindo céu É o lugar Onde eu quero viver Pra sempre Céu Lindo céu É o lugar Que meu Deus preparou Pra mim Céu Lindo céu Onde com os anjos Eu cantarei Adorando ao Senhor Toca o sino sacristão Meu Deus Essa música Me faz ter desejo do céu Ai que delícia né Porque é isso mesmo né A gente precisa desejar Cada dia Esse céu E quando a gente deseja Padre A gente A gente fica mais forte Pra dizer não Aquilo que Que não é da vontade de Deus Né Então E vista do que eu quero Deixo claro O que não quero Perfeito Oi Manzotinho Manzotinho Eu tava dando uma olhada lá no seu Spotify É outra frase bíblica Manzotinho Não, agora não é não Tá Já que a gente tava anunciando tantas novidades aí Ah Eu lembrei de uma coisa que o senhor prometeu ainda O que que eu prometi? Porque eu tava dando uma olhada lá no seu Spotify O teu presente eu dei rapaz Não, isso foi Tá, o que que é? Eu tava ouvindo lá no Spotify Hora de Amar com Nayara Azevedo Todo mundo canta Já tava cantando Sim, tá chegando a um milhão agora de visualizações Vê lá na Vevo Exatamente Só que o senhor prometeu aí que no comecinho de janeiro Lá pelo dia 14 Semana que vem É, música nova Você já pode cantar um pedacinho? Pô Será que eu posso? Não sei Posso, posso Você tem teaser ali com áudio ou sem áudio? Com áudio Então eu não vou cantar não Ministério, vamos tirar uma folguinha agora Roda lá um pedacinho do Teasers Roda lá Olha aí Que chique Que chique Que chique Eu tô vendo agora Bonito, né Adriana? Foi lindo, tá? Que chique Lindo, é? Foi pro DJ Alok lá Gente, então, espere Semana que vem Você já pode fazer a sua pre-save Vai lá perto pros teus amigos que eles vão dizer Adriana, nós podemos cantar uma música? Podemos, qual? Eu tive o privilégio, gente De Compor essa música Todos sabem da minha devoção a Santa e Chagas de Nosso Senhor Mas eu ficava pensando Se o Senhor das Santa e Chagas Foi contemplado primeiro por quem? Por Maria E Deus me deu essa música completa Aí Eu pensei numa voz feminina Ninguém melhor do que Adriana Aritz Mas eu muito com vergonha É verdade E liguei e falei assim Você podia participar comigo dessa música? Ela prontamente disse sim Nossa, foi um presente E essa música é muito forte, né Padre? Olha, tem Onde eu tenho ido O pessoal tá fazendo dela um refrãozinho, sabe? Vamos lá? Vamos Maria e a Santa e Chagas Todos cantando juntos, hein? Nos braços da mãe Puseram o filho crucificado E em meio a lágrimas As chagas lavou Nos braços da mãe Puseram o filho crucificado Puseram o filho crucificado Puseram o filho crucificado Em meio a lágrimas As chagas lavou Foi a primeira que as beijou Que as beijou Foi a primeira a fazer a oração Quero, ó Mãe Quero, ó Mãe Adorar as chagas De nosso Senhor E contigo aprender A confiar em Deus Pois a vitória Pois a vitória vem Depois da cruz Depois da cruz Vamos fazer aquele coro lindo Ave Maria 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 Quero, oh Mãe, adorar as chaves de vosso Senhor E contigo aprender a confiar em Deus Pois a vitória vem Pois a vitória vem Depois da cruz Nós voltamos já E eu quero voltar falando um pouco Dessa ação de graças de 25 anos E é claro, teremos muito mais Adriana Arides aqui conosco E na presença do Santíssimo Não sai daí não, voltamos já Vamos lá, vamos lá, volte comigo Eu vou amar mais Vou abraçar mais Eu vou viver em paz